Fala comigo, Brasil! Fala comigo também fora do Brasil! Porque nós somos internacionais, minha gente! Pra você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui. Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. Se por acaso você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aí e já ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade que o Tio Arley postar aqui pra vocês, tá bom? Nesse cantinho aqui do lado esquerdo, eu vou deixar os meus dois Instagrams. Arroba Lacinhos da Teté, o Arley e arroba Cantor, o Arley Ferreira. Corre lá, segue, curte, comenta, compartilha, dá aquela engajada show de bola que só você sabe, tá bom? Qual é o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Laço de luxo para festas, tá minha gente? Esse aqui é o laço Formosura. Olha só, vim trazer pra vocês com essa fita, na verdade isso é um gripe, tá? Mas ele é na largura da fita número 9. Todo esse material é da tacadista real, essa manta linda de strass com pérola. Olha isso, minha gente. Fiz aqui a adaptação 2 em 1, tive que dar uma estragadinha na manta aqui, tirando as pérolas pra fazer o encaixe, né? Mas não tem problema, olha. O laço em si vai tampar, tá certo? O dia que a mamãe quiser usar fazendo a adaptação na tiara, ela tem. E o dia que quiser usar só o laço também, pode. Olha, ainda não coloquei a borrachinha, vou colocar, tá? E nem a minha etiqueta, tá bom? Esse laço, depois de pronto, ele é um laçarote, tá gente? Ele já tá medindo aqui, acho que 12 centímetros, deixa eu ver. Isso mesmo, 12 centímetros, olha lá. Muito lindo, tá? Você pode usar ele sem a tiara e com a tiara, fica um mega luxo. Então, vamos lá ao passo a passo e ao material que a gente vai precisar pra fazer essa linda peça de luxo. Vem com o Tio Ali Brasil! Vamos lá, minha gente? Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou, não vou perder a guerra. 6 centímetros o meu bico de pato, tá? Já trouxe aqui a minha tiarinha de dentinho encapada, tá vendo? Deixei a pontinha aqui que eu vou precisar fazer o acabamento ainda. A minha manta, gente, é essa aqui. Ela também é da Tacadista Real, a manta de strass com pérolas. Olha que linda que ela é, muito perfeita. Ela é 24 por 40 o tamanho, tá? Eu cortei aqui, então, o tamanho de 40 centímetros. Dá pra fazer o arquinho, tá? Encapar ele todinho. Pra fazer o laço de cima, que é o formosur, olha, tô usando aqui esse Gripeer, que ele é de 38 milímetros, tá? A mesma largura da fita, olha. Tá vendo? Coloquei aqui na fita número 9. Ele é... É 38, 40 milímetros. Aí lá, só sei que dá certinho aqui, gente. É isso mesmo. 34 centímetros. Eu vou precisar de 4 pedaços. 2 da renda Gripeer e 2 da fita número 9, tá? Então, 4 pedaços com 34 centímetros, tá certo? Pra o laço de cima. Pra minha base, um pedaço com 53 centímetros, tá? Vou fazer aqui um laço cruzado. E vou usar o gabarito de 12 centímetros. Ó, o gabarito de 12, tá certo? Pra fazer a minha base. Vou começar logo com a base, que a gente já despacha ela aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Vou ultrapassar nessa posição aqui, tá vendo, ó? Da marcação. Jogo pra cima, ó. Jogo pra cá. Passo um pouquinho aqui em cima da fita na parte de baixo. Venho com ela reta. Aqui em cima eu só ultrapasso um pouquinho também e jogo pra cá, ó. Nesta posição aqui, já segurando tudo, o que que eu vou fazer? Vou fazer o meu alinhavo, tá? Com 6 pontos. 6 pontinhos. Ó, vou dar o primeiro ponto aqui. 1. Ó. Subo com 2. Aqui a gente começa a gravar, o povo começa a assistir televisão, né? Fazer barulho. É desse jeito, gente. Desse modelo. 1, 2. Ó. 3. Quebra-prato. 4. 5. Vou subir com 6, tá? 6 pontos. Ó, vamos lá. 6 pontos. Ok, ok. Deixa eu tirar esse gabarito daqui. Gente, a mesa tá daquele modelo. Olha só, aqui com jeitinho, ó. Eu vou franzir o meu laço, tá? Olha só que perfeição, gente. Esse franzido já fica bem certinho. Vou dar duas voltinhas, pego de baixo para cima. Ó, dei barro para a riba. E aqui eu já posso cortar, tá? Então a minha base, ela tá pronta. Olha que lindo esse laço. Essa base fica bem perfeita, né? E econômica também, gente. Vamos lá. Agora, eu vou pegar aqui os meus... Os meus dois pedaços de gripir e de dois de gorgurão. A parte que eu quero que sobressaia é o gripir. Então eu vou deixar ele para barro. Tá bom? Assim, ó. Pra baixo. Nós vamos colocar aqui ponta com ponta. Olha. Vou colocar ponta com ponta. Bem certinho. Nessa parte de baixo aqui, ó. Sem apertar. Eu vou marcar quatro centímetros e meio. Ó, quatro e meio tá aqui, tá vendo? Eu venho aqui, ó. Nesse ruminho aqui. Vou colocar um alfinete de cima para baixo. E o outro aqui, ó. De baixo para cima. No mesmo rumo, tá? Tá vendo? Assim. Ok. Vou pegar a outra fita aqui. Por enquanto. Só para vocês entenderem. Fazer o mesmo processo. Só que para facilitar, gente. Vocês podem vir aqui, ó. Pegar essa fita aqui desse jeito. Ó. E colocar elas bem no ruminho uma da outra aqui embaixo. Deixa o alfinete certinho. Aí você vem aqui do outro lado, ó. Aqui, ó. No mesmo rumo, tá vendo? No mesmo ruminho. Pode ir no olhômetro mesmo, olha. Aqui de cima para baixo. E aqui do outro lado. Ó, você vem seguindo aqui o rumo do alfinete. De baixo para cima. Assim. Só confere para ver se tem quatro centímetros e meio, tá? Depois que fazer a marcação para não ter problema. Ó. Tem quatro e meio certinho. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a minha fita, ó. Ao puxar. Olha. Eu venho aqui, ó. Só acerto o meu alfinete aqui bem retinho. Tá vendo? De cá. Viro de cá também e acerto o meu alfinete. Olha. Assim, tá? Deixa eu colocar isso. Deixa eu tirar essa base daqui. Vou fazer como o outro também. Vim. Vim. Ok, ó. Ajeito aqui. Ajeito aqui. Tá certo? Vai ficar assim. Como eu disse para vocês, a parte que eu quero que sobressaia é o gripe. Tá certo? Então, eu vou deixar ele para baixo. Assim. Tá? Desta forma. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa parte, olha. E vou fazer isso. Jogo para cá. Tá vendo? Joguei para cá, ó. Ó, o gripe aqui assim. Tá? Jogo para cá. Alfinete com alfinete. Vou deixar assim. Do outro lado, da mesma forma. Ó. Esse aqui eu vou pegar assim, ó. Ó. Viro aqui assim e jogo para cá. Tá certo? Vai ficar desta forma. Vou começar com esse lado aqui, ó. Só acertar aqui os meus alfinetes. Triângulo com triângulo aqui, ó. Jogo para baixo. Tá? Rente ao alfinete, ó. E aqui também. Para baixo, rente ao alfinete. E sempre acompanhando a fita de baixo. Essa parte que está por baixo, eu venho com ela aqui por cima. Eu atrago no biquinho dos meus alfinetes, tá? Seguro firme. E essa parte aqui eu jogo para baixo. Trazendo aqui no biquinho do meu alfinete. Só isso. Que eu posso tirar os meus alfinetes. Ele é super prático de fazer, gente. Não é bicho de sete cabeças, tá? Sem contar o luxo que vai ficar isso daqui, ó. Vou prender aqui com o biquinho de pato. Assim, tá vendo? Olha. Ficou assim. Tem um lado do meu laço já pronto para ser alinhavado. Agora, desse lado, olha. Vou pegar e dobrar essa parte aqui, ó. Que está por cima para baixo. Rente ao alfinete. E reto aqui também, ó. Tá vendo a fita? De cá também eu dobro para barro. Ó. E aqui, rente essa fita aqui, tá? Sempre deixa tudo bem certinho. Essa parte que está por baixo, eu venho com ela aqui por cima, ó. Vem no biquinho. Já vai ajeitando aí, tá? E essa daqui, ó. Venho com ela por baixo. Trago no biquinho também. Vai ficar assim. Aqui eu vou tirar os alfinetes. E vou prender também. Olha isso, Brasil. Que perfeição, meu povo! Meu Deus! Alinhavo com 12 pontos. Vamos lá. Vem com o tio Arley fazer aquele alinhavo de milhões, que a gente adora. Vamos começar por cima aqui, ó. Foca. Vou dar o primeiro ponto, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá? Vou segurar tudo, ó. E vou soltar o bico de pato. Aqui eu vou colocar os biquinhos bem certinho. O sexto ponto, a gente vai subir pegando todos os bicos aqui. Tá vendo, ó? Deixa eu dar uma focada, ó. Seis. E pega essa fita. Aí eu desço com o sétimo, olha. Pegando todos os bicos aqui também, tá? Sete. Agora a gente continua. Eu gosto de deixar na agulha. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze pontos. Peraí, deixa eu dar esse doze aqui mais maiorzinho. Aí. Doze. Aqui, ó. Você dá uma apertadinha assim. Ajeita suas fitas, tá? E já vai apertando pra franzir. Porque fica um pouco grosseiro, por ser um gripe, tá? Aqui eu puxo bem. A pontinha que soltou, por causa que tem um buraquinho, tá vendo? No gripe, ó. Não tem problema. Aqui a gente vai ajeitar de novo. E vamos voltar com a nossa agulha aqui, ó. Ó. Com jeito, eu vou pegar o apoio da minha mesa. Pronto. Aqui eu vou puxar, ó. Pronto. Ó. Como aqui soltou a pontinha do gripe, por causa do buraquinho ali, o que que eu vou fazer? Viro aqui assim, ó. Vou dar uns nozinhos, tá? Só pra prender bem essa parte aqui, ó. Pronto. Ó. O outro lado, gente, o alinhado é do mesmo jeito, tá? Tá vendo, ó? Olha que lindo que ficou isso aqui. Gosto desse laço que ele é bem cheio. Vou fazer o alinhado aqui com vocês, tá? Na hora de franzir. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. O quinto ponto eu desço. Vamos lá. Agora o sexto a gente sobe pegando tudo, ó. Todos os biquinhos, tá vendo aqui? Seis. Desço com o sétimo também pegando todos os bicos, ó. Foca, meu filho. Sétimo. O amarelo aqui na luz, ele brilha, né? Oito. Nove. Dez. Onze. E doze pontos. Vamos franzir do mesmo jeitinho, tá? Vou voltar com a agulha e volto com vocês. Ó, voltei com ele alinhavado. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer a união dos dois ladinhos com a cola quente, tá? Olha, gente, importante, tá vendo? Os encontros aqui ficarem bem certinhos. Pra trazer aquele resultado incrível aí, tá? Pra o nosso final, pra finalizar o laço. Espera secar. Prontinho, me povo. Vamos lá agora fazer a união da base. Eu gosto de deixar essa parte menor aqui, ó. Sempre pra frente, tá? Deixa eu a voltinha. Passar a cola quente aqui, ó. No meio, tá? Agora a gente vem com o nosso laço e vamos centralizar na base, olha. Bem certinho pra dar aquele encaixe aqui perfeito. Olha isso, gente. Já vai criando aqui, né? Aquele glamour. Olha essas camadas. Que luxo que fica. Pera dar uma secadinha aqui. Enquanto isso, eu já pego aqui o meu biquinho de pato. Vou passar a cola quente aqui nele, ó. Apertador pro lado direito do meu laço, tá? Já vou colar aqui também. Enquanto dá uma secadinha aqui, já vou fazer com vocês aqui, olha. Na minha tiara, eu vou tá colando com a cola quente mesmo. A manta adere muito bem, tá? Vou começar aqui por baixo, ó. Venho passando aos pouquinhos pra cola não secar. Porque se secar, ela não vai grudar bem. Então, já venho aqui, ó. Colando, tá? Centraliza aqui no meu arquinho. Deixa um pouquinho pra cima. Opa, vem aqui. Deixa um pouquinho pra cima, tá vendo, ó? Pra depois fazer o acabamento aqui e não ficar mostrando a manta, tá? Aí, eu vou fazer esse processo aqui. Colando a manta rapidinho. Passa um pouquinho. Colo. Pra cola não secar, gente. Tá? Tem que grudar aqui com a cola bem molinha. Bem quente pra não soltar depois. Olha lá, ó. Tá vendo? Já grudou. Então, a gente faz esse processo aos pouquinhos. Pra essa obra aqui depois não soltar. Ó. Tá? Vou colar aqui até a outra ponta e volto com vocês. Ó, prontinho, tá? Cheguei aqui na pontinha. Vou cortar. Ó. Assim. Aqui, minha gente, eu vou tirar uma bolinha, tá vendo, ó? Com jeitinho, ó. Mete a unha aqui nessa obra aqui, assim. Com muito cuidado pra não ficar danificando a manta, tá? Esse lado de cá também eu vou arrancar uma bolinha. Por quê? Porque aqui eu já posso vir com a fita number two. Ó. E vou fazer o meu acabamento aqui, ó. Tá vendo? É só vir aqui, ó. Aqui acho que eu tenho que tirar mais duas, tá? Vamos lá. A gente tira. Ela é bem grudada aqui, mas quando a gente força ela solta, tá? Aqui, ó. Ó. E não vai ficar aparecendo lá o acabamento, ó. Tá vendo? Ótimo, Tio Arley. Olha. Que perfeição. Porque eu vou dar duas voltinhas. Ok. E fica bem lindo, tá, gente? Bem lindo, bem luxuoso mesmo. Finalizo aqui por dentro, ó. Aí eu corto o mais rente possível. E a gente dá aquela seladinha aqui, ó. Quem manda a ponta da fita pra ela grudar melhor ainda. Vou fazer aqui do outro lado e volto. Pronto, gente. Voltei com ela prontinha, tá? O acabamento embaixo. Já vim aqui, ó. Arranquei algumas bolinhas. Inclusive, vou ter que arrancar essa aqui também, ó. Que é pra não atrapalhar quando a gente colocar aqui o biquinho de pato, tá? Acaba que a gente tem que arrancar um pouquinho das pérolas aqui, ó. Não é difícil de tirar, tá vendo? A gente tira, tá? Mas ela não solta, tá, pessoal? Só solta se você pegar um e puxar. Aqui é pra o encaixe ficar perfeito, tá bom? Olha. Mas não danifica. Né, não? Fica feio. É isso que eu queria dizer. Vamos lá. Vou fazer o acabamento aqui no miolo do meu laço. Ok. Super prático. Eita, que eu já passei a cola aqui, gente. Ó. Centralizo no meio do meu laço. Aqui, agora, eu vou tirar o excesso dessa linha aqui. Ó. Venho com a colinha quente aqui nessa parte. Dá uma reforçadinha aqui na lateral do meu laço. Dos dois lados, tá? Ó. Vou dar duas voltas que a gente vai usar aqui a manta. Ok, ok. Gente, ele é muito lindo. Esse laço é muito lindo mesmo. Ó. Corto um pedaço. Deu pra ficar aqui no meio, mais ou menos, do bico de pato? Assim, ó. Tá vendo? Dá uma seguradinha pra secar. Aqui, agora, olha. Eu venho com essa parte. Passa a colinha quente no meio da fita. Erro meu biquinho de pato aqui, ó. E taco pra cá, essa parte. Ao apertar aqui, a cola vai esparramar bem e vai segurar o acabamento ali, tá certo? Aqui, depois, eu vou colocar a minha borrachinha antiderrapante, tá? E a minha etiqueta também, que é a da Costanini. Olha que acabamento perfeito. Só dá aquela ajeitadinha básica no laço e ele já sai bem arrumadinho, gente, ó. Vou chegar um pouquinho pra dentro dessa parte aqui. Olha isso, Brasil. Que espetáculo, meu povo. Só colar agora a minha manta, tá? Ó. Uma cola quente também. Nós vamos colar aqui a nossa manta. Olha isso, meu povo. Que luxo, tio Arley. É luxo mesmo, gente. Coleção festas que nós estamos fazendo com muito glamour. Com muito brilho, ó. E tá prontinho o nosso laço de luxo para festas, tá? Olha isso. Imagina aquela criança aqui, aquele vestidinho branco e um laço amarelo desse. Ou a roupinha amarela também, né? Olha só pra vocês verem aqui, ó. Que o encaixe aqui é bem perfeito, ó. Eis o motivo de eu tirar as bolinhas lá, tá vendo, ó? E aqui, ó. Ó, tá vendo? Na tiara, gente. Esse laço fica um espetáculo, ó. E você desce a base assim, tá? Ajeitada no laço pra tapar ali o acabamento embaixo. E fica essa perfeição, tá? Então, já fiz esse amarelo. Olha que lindo, meu povo! A rosa seco, né? Nude, não sei como é que vocês chamam essa obra aqui. Eu derrubando tudo. Deixa eu colocar aqui. Já fiz essas duas, tá? E ainda vou fazer uma rosa bebê. Vou postar pra vocês lá no Instagram. Então, aquele beijo no coração. Até o próximo passo a passo, tá? E fazendo o Marco Tio Arley lá no Instagram. Lembrando que essa renda gripe vocês encontram na Atacadista Real. E todo esse material também. Beijo, meu povo! Tchau, obrigado! Tchau, tchau!